Convidamos ele que é mestre em fitopatologia pela UNB, com dissertação sobre controle biológico do mofo branco por isolados de tricoderma nas culturas de soja e feijão. Tem experiência na área de agronomia com ênfase em fitopatologia, atuando principalmente nos seguintes temas. Controle de doenças de plantas, patógenos de solos, microbiota do solo, uso e ocupação do solo e diagnose de doenças fitoparasitárias. Com vocês, senhoras e senhores, o biólogo Leonardo Minaré. Boa tarde a todos. Continuando com a palestra do Carlos Venâncio, sobre a produção on-farm, o primeiro slide vai ser a mesma coisa que a doutora Rose falou e o doutor Carlos falaram, sobre o decreto que alterou o decreto da lei de defensivos, no caso, em agrotóxico ainda, que é o uso próprio, a isenção para uso próprio. Não é novidade isso no Estado brasileiro. A mesma ideia de isenção para uso próprio foi adotada na lei de proteção de cultivares. O artigo 10 não fere o direito de propriedade sobre a cultivar aquele que reserva e planta a semente para uso próprio, que a semente salva. Então, o legislador brasileiro já tinha consciência disso quando definiu que, para uso próprio, não havendo comercialização, não fere o direito do obtentor da semente, do germoplasma. O mesmo, para mim, sou um biólogo, acredito que não fira o direito sobre o organismo, quando você utilizar para uso próprio a multiplicação. Nenhum produto que eu conheça multiplica produto para inoculação, inoculantes. Pelo custo, é muito barato. E ninguém quer ter o trabalho de produzir e multiplicar um inoculante. Você prefere adquirir no mercado. Tendo algum problema, você reclama, devolve, conversa. Produtos biológicos, não. Quando eles foram lançados no mercado, a maior parte, eles equipararam ao valor do produto químico. E o custo de produção dele é muito baixo. Não precisava ser esse valor. Então, esse custo elevado, muitos deles, no início, se está independente de empresas aqui, você tinha uma eficiência não muito. Não era aquilo que eles falavam que tinha. A qualidade do produto não era aquela no esporo, por ml ou por grama que eles falavam, e muito menos a viabilidade dos esporos. Muitos produtores começaram a se preocupar com isso, percebiam isso no campo, quando adquiriam o produto, e começaram a tentar multiplicar na sua propriedade. Um dos problemas da eficiência se dá você isolar um micro-organismo no Rio Grande do Sul, testar na realidade do Rio Grande do Sul e querer utilizar ele no Maranhão. Será que vai ter a mesma eficiência? Então, a ciência mostra muito sobre os produtos chamados indígenas, que são da própria localidade. Você utilizar ele, porque tem uma definição no controle, do Cucre e Bay, que é uma definição clássica do controle biológico, que o controle seria exercido através da manipulação do meio ambiente, seria a supressividade dos solos dos micro-organismos existentes, ou a introdução maciça de um ou mais organismos. Então, você utilizar um organismo do teu ambiente, da tua localidade, e colocar ele maciçamente, introduzir maciçamente, terá melhor eficiência do que você pegar um isolado de um outro local, de um outro país, de um outro estado, que, às vezes, não está adaptado à tua altitude, à tua realidade. Vou falar um pouco da ProSoja Brasil, porque um dos pontos do OnFarm, a ProSoja Brasil, é uma preocupação dela para os seus associados. Então, hoje, a ProSoja... Aqui, eu estou apanhando esse negócio aqui. Hoje, nós, a ProSoja, estamos em 16 estados. O Goiás é um deles. Estão todos os estados aí. E nós fizemos... A preocupação da associação, nos últimos anos, tem visto a retabilidade do produtor... Opa! Estou apanhando. Uma realidade que o ProSoja tem visto com seus associados, é o lucro dele está sendo drenado. Você está perdendo dinheiro mesmo, a rentabilidade está indo para o espaço, está tudo indo para os insumos, e o produto sendo beneficiado fora da porteira. Esse dinheiro está ficando fora do produtor. Você percebe isso com os dados? Até o final do dia, eu aprendo. Quando você pega as praças, Rio Verde, Mato Grosso, a rentabilidade só tem decrescido nos últimos anos, por hectare, no caso, soja. E o custo de produção no Brasil, a linha amarela, Buenos Aires, a verde, Estados Unidos, Iowa, em azul, Sorriso, e Cascavel, em vermelho. O custo de produção soja, no Brasil, é o maior que tem, em relação aos nossos concorrentes. Na última safra, a gente tem percebido, na evolução, os custos de sementes, fertilizantes e defensivos. Hoje, na safra 16-17, que não fechamos ainda os dados de 17-18, os defensivos custaram 43% do custo de produção, em geral. Tem alguns dados que mostram que, quando você começa a produzir on-farm, você pode ter essa redução aí, uma redução de 30% do teu custo total de produção. Então, seria um fato eficiente você usar os on-farms para reduzir teu custo e melhorar tua rentabilidade. Preocupado com isso, a associação está fechando uma cooperação técnica, a Embrapa, que, dentre várias linhas de pesquisa que a gente está programando, a parte de produtos biológicos, são três sub-itens. Um, são as especificações de referência, como a doutora Rose mostrou agora há pouco, a Embrapa, hoje, possui pouco mais de 6 mil organismos, vírus, fungos, bactérias, no banco de germoplasma. E a gente quer saber o que é para cada um, aonde poderia ser utilizado, seriam as especificações referenciadas desses organismos. Um segundo ponto, seriam os sistemas de multiplicação. A Embrapa desenvolver, mostrar como você deve produzir metodologias de produção, boas práticas laboratoriais, procedimentos de operação padrão, para você ter qualidade no teu produto. Porque se a ABC Bio, junto com o Ibama, está questionando a qualidade, então vamos mostrar que a gente sabe fazer qualidade. E nada melhor a Embrapa para dar uma resposta para a gente. E um terceiro ponto, que já teve muito trabalho da Embrapa, de micro-organismos, usando não para controle, mas para solubilizar nutrientes, como fosfatos, consideração teor de cálcio, de carbono. Então, saber quais são esses organismos, quando estiverem referenciados, como multiplicar e como melhor utilizar na propriedade. E era isso. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.